Aí, salve galera, beleza? 14k aqui, tô aqui com os parceiros aqui, ó Que comprou o canal do Russinha aí, ó Todo mundo aí E o negócio é o seguinte, ele falou pra mim divulgar o canal deles aqui no meu canal E vai sortear linha e piba pra vocês Aí agora ele achou, vai falar o que vai ser aí no primeiro sorteio aí, dos 15 mil inscritos É isso aí rapaziada, agora mudou aí o canal Não é mais isso, não é o Rússio Agora é meu e do Thiago ali, parceiro Agora é notável o caldo, já se escreve lá Bateu 15 mil inscritos, roquinha de 3 mil e recebeu um pacote de pica Bateu 20 mil inscritos, roquinha de 3 mil e uma carretilha tosa, chapa Quer falar uma coisa aí, Thiago? Bateu 15 mil, roquinha e pacotinho de pica Bateu 20 mil, roquinha e carretilha E como é que faz pra participar? É só se inscrever, deixar no comentário aí o número, o número do telefone Isso, você tem que deixar o comentário no canal Notável Carro Eu vou deixar o link aqui do vídeo, beleza galera? Aí você comenta lá, eu quero, eu quero e o número do telefone Que aí ele... que dia, Elis? Que dia? Dia 25 30 dias aí? 30 dias, eu vou até ir fisicar? Dia 25 de março? 25 de março, 5 de março Dia 25 de março galera, aí a gente vai falar que é o primeiro ganhador Vai sair no canal Notável Carro Beleza E... Pau no gato, vamos ver Boa sorte pra vocês aí Comenta aí É, comenta no vídeo lá Eu quero essa linha, eu quero o pipo com a carretilha Comenta do jeito que você quiser Quantas vezes você quiser também E deixa seu número de contato Se você não quiser deixar seu número de contato Você deixa o Instagram Beleza? Se não quiser deixar seu número de contato Deixa o Instagram Que dá pra entrar em contato pelo Instagram também Fechou? É isso aí É nóis, tamo junto Notável Carro aí E aí, salve galera, beleza? 14k aqui Olha o pipo que a gente ganhou aqui, ó Quem vai ganhar? Olha, quem vai ganhar, né? Zoião do caramba Aí galera, esse aqui foi o pipo que a gente ganhou É um lápis de 60 Olha como é que ele é chique Da hora, murchão É murchão isso aqui? Lógico Ô, o Wagner Pipas aí, ó Tá vindo aí, ó Agora já tá trazendo até uma coca O cara tá representando Eita, oi, esse aí tá representando, não tá, oi? Porra Aham, não paga lá não Depois pra você ver Roberto ganhou a coca do Wagner Não ganhou não, não Vou pagar, né? Vamos pagar, né? Vamos pagar Depois nós acerta aí com o Wagner Tô põe a tomar também, hein, Wagner? Dá uma coquinha com a nós aí Ou você vai fazer pipa? Vou fazer pipa, cara Aqui tá, sei lá Aqui é o pau lá Que tá faltando pipa Cadê a linha cura? Cadê o girante? Aqui no chão, aqui, ó Será que vai rodar? Se eu tô pipa com a gente que dia, ó Olha lá E aí, patrão, e aí, moleque? E aí? Bora, vai soltar ou vai fazer o quê? Sobe, levanta aí que eu venho buscar Demorou, então Aí, já vai levantar o xizinho aqui, ó Pra nós fazer uma brincadeira Demorou Os caras já querem te cortar, hoje Não, eles acham que pode Comigo Ah, então Cadê a linha cura? Pega aquela chinena nova lá Da paela lá, pode pegar Vai fora Chinena velha do canal Eu mandei mensagem pra ele Ele falou assim Tô indo Só que tô indo Aí, ó Pipa E carretinha E relo Come soco Ó, safado Você pegar a coca Olha aí Vai a coquinha pra nós aí Quer que eu servo? Servo? Servo de quem? Servo Comer Esse é o número um pra comer A coquinha gelada é boa Sol quente ainda Mais Esse tá bom, hein Toma a coca aí, moleque E nos bikes aí Só na Entendendo os clientes dele aí, ó Tem coca aqui, viu? Bebe coca lá, mano O que você tá fazendo, ué? Estirate Tá com a linha de naio Por que você não fez com a naio? Não É Vai tá on Peguei daqui, ó Peguei da onde? Ó da lajinha ali, ó Ó do outro lado do fio ali Gostou da coca? Tá boa? Tá Mostrar a loja de pipa aqui Do Wagner Fica aqui, galera, ó Bicicletaria do Nina ali Você anda um pouquinho aqui, ó Aqui, ó Onde tem esses dois portãozão aqui, ó Ele sempre tá aqui, ó Ele vai trabalhar hoje É que tem de tudo É, ele vai trabalhar hoje, mano Esses pipas a gente fica fazendo aqui, ó Vem aqui, pô Aparece aí, como é que é o seu nome? Mostra aqui, você tá rola Cauã? Salve pro Cauã, hein Dá um bate aí, mano É, você também É salve de boa, galera Salve Pelo meu Arthur, mano Salve pro Arthur, toca aí Salve, velho Você também Qual que é o seu nome? Matheus Matheus, salve pro Matheus Tá vendo? E você? É Lucas Lucas, salve pro Lucas aí Salve Tá ajudando a marcar aí, hein Sim Aí sim É ligeiro, hein Aqui, galera Na maioria é a fabricação dele aqui, ó Tem uns que eles compram também pra revender Os pacotes ali, ó Mas a maioria é tudo ele que faz aí Os grandão Não, ainda não Mas já ele vem dar uma atenção pra nós aí Que tá nos negócios ali de pipa E você, já tá soltando pipa aqui já? Já soltando Já voltou as aulas já ou ainda não? Já, voltou A minha não voltou não A minha voltou Voltou, infelizmente Voltou online só Infelizmente Aí, agora ele tem o nome de falar aí Cadê os pipa top que você faz aí? Tá em falta, né Porque acaba tudo, não dá nem tempo Cara, acabou tudo Ó, os lápis aqui, ó Estamos fazendo ainda Os pipinhas da horinha aí Corte e recorte, hein Chique, hein Os cruzinhos aí também tá chique Deixa eu ver, vira ele aí Bem feito, bem feito A folha você que faz também, Mago? Ou não? As folhas também Parabéns, tá? Tá chique, tá chique Tá legal? Tá na hora É isso aí, é isso aí Tem que trabalhar Devagarinho Tá aqui, ó Contratar sua manecada pra fazer pipa agora É lógico, Mago Não tá dançado aí pra trabalhar, cara Não tá dando conta não, sozinho, né Vacilar um dinheiro bom aí, amor É claro, né Tá certo, é isso aí Aí, ó O Ezinho Louquinho já ergueu o puro Ah, aquele tecinho lá, né Não, põe mais chilena aí Eu falei pra você pôr mais Poxa, Helena Você é mó vacilão, parça Poxa, Helena Laranja lá E aí, o pipa é bom? Oi? O pipa é bom? E mais Nossa Puxa mais ele um pouco aí Pra aparecer aqui na filmagem Que eu não tô vendo aqui, não Puxa mais, puxa mais Puxa mais Puxa mais Deixa ele mais baixo aqui Tá bom aqui? Mais um pouquinho só Aí, mais Mais um pouco Não, não Pede não Tá bom? Mais, pô Baixa isso aí Põe chilena Tá da hora Não pode Pode tirar réu Pode ir Mas tá da hora, hein, mano Tô até com dó De perder esse pipa aí É melhor colocar mais chilena, né Melhor colocar mais chilena Mas, gente, tu quer essa branca ou só a laranja? Junto com a branca, enfim Se eu pegar lá, falha lá já Minha deixa no alto Não, pior que ele assim, ele tá bom, hein, mano Que pipa top, hein, velho Gostei, hein Pegar a China do Nino, galera Vou usar tudo também Nem viu Nem viu, nem viu, nem viu, nem viu Aí, Weiss, ó Olha a raiona ali, Weiss, ó Ele puxou errado, pô Ele puxou no sentido do pipa Ele fica da hora com a separação Ele fica melhor ainda Vou esquecer de ter quem tá bom Olha aí, velho Ah, deve ter rápido pra caramba Tem uma raiona preta ali em cima, galera A gente não tá pegando que tá muito mole Aham Gostei de pipa aí, gostei, gostei, gostei Lógico, gostei E rola aí a linha dinâmica aí, rapaz Olha que jeito, tá com o faro, tá gravando Já Bolou tudo no chão aqui, ó O cara que você tá com meio metro chileno, pô Não dá, né, Weiss? Posso que não Para nada Para, Weiss Zé do rolo soltando pipa Para, Weiss Para, você não é o bichão Vai Ô, Roberto Corpou a viola de quem? Não, veio de cá, cara Veio de trás aqui, ó Daquele vermelho ali Que passa a picote Ah, o vermelho e o preto Ó, Roberto Essa tá bonita Preão hidráulico Ó, não dá tudo mexendo não Porque depois eu não tenho Não, agora Descarrega tudo, pai Pode descarregar tudo Você viu a vermelha? Que vermelha? A preta hidráulica? Você mandou a foto dela pra mim Você passou já ela, né? Então, o menino Que eu vendi ela pro menino Arraio a noite, arraio a noite Vai rápido, Nino Vai aí, Nino Caralho Puxa, puxa Vai que eu quero tirar a relativa Puxa, filho Espera Não vai dar pra gravar o relativa Tá tão longe Arraio a noite, arraio a noite Ele não vai vir agora não Relaxa Tá bagulando Mano, como você é puro, tio Você puxou um monte de linha do chão Bolou, branca, tudo Não, olha aqui, ó Olha pro pipa Olha pro pipa Olha pro pipa Arraio a noite Ele é grande, viu? Hã? Arraio a noite Olha aí, ó Os caras do pipa aí Os caras do pipa aí, ó Vai xipar Vai, porrelo Então é xipar Roberto, se fosse o peixe Eu cortava por... É puxando Para, esse pipa aí também dá pra cortar puxando, tio Vai Minas bike Não perde, não perde minha linha Olha o carro de espira aí Relaxa Você cortar ele, você tem que jogar bastante pra lá Quer te falar alguma coisa? Manda por baixo aqui Puxa aqui Ah, não, ele quer ensinar e eu soltar a pipa Não, tu como? Precisa puxar ele aqui na lata Tem que ficar esperto com o maluco Tá erguendo aqui, ó Vai cortar você na mão Vai cortar na mão Vai cortar na mão E aí, meu parceiro, suave? Melhor de bike Esse aí, ó Espiritoso Tá com o caralho que não vai cortar ninguém, ó Esse Quem? Miliano, você soltou a pipa ou o pai? Ah, tá Acho que não Melhor baixar um pouco, né? Não, o peixe não é aí, não tem Não rola um pouco, então, não quer dizer O meu caralho não vai entrar, não Sim, soltou a pipa, hein? Ai, que feio da nave Tem que ter um ventre no réu Tem que ter uma descida com a raiadeu ali agora Ó, cara, puxa aí, ralo Do lado da errada Olha aí, ele puxa Já tomou ela, né? Cortou Cortou? Olha aí, sai daí, sai daí, sai daí Que ele cortou, sai daí Foi junto Cortou não Cortou não Oxi Nossa, que maria Esse moleque é fraquinho, velho Olha outra raia aqui na mão Acho que aconteceu Não tinha cortado, não? Aí você parou de puxar Na mão, esse Aí você vai na mão Da retal, parceiro Os caras estão soltando um raio aqui Pode vir na mão, porque ele já tá aqui Legal Se Deus quiser, eu vou comprar uma câmera melhor Pra pegar esses relos aqui Não vou deixar passar nenhum Lógico Nossa, pipa aqui com uma violinha dessa pequena, mano Ficou muito rápido Tá bonito Grava só a reação do ele, tomando um bate Olha o tamanho ali, ó É muito bom, ó Olha, eu vim, hein Vai, vai, aproveita agora Tô com a minha frouxa Tomei 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 certinho, né, Rô? Nem entendi porque que você tomou esse relo aí, não Você viu que eu arretei, né? O que que você tomou? Eu arretei certinho Fui pro lado assim, ó Parei Como eu tomei relo, velho Não era pra ter Acho que foi Pode, pode, foi nessa chileira laranja De pouco, ó Ah, para, mano Pensei que ia cortar, velho O bagulho foi maravilhoso, velho Então, sei, faltou morrela porque O outra raia tava na linha Da outra preta Você foi pra passar pra aproveitar pra cortar? Não tava esticado o suficiente, né? Pra poder cortar o carro Foi na branca Não, foi na laranja Não era pra eu ter tomado relo, velho Arretei certinho Mas pode, faz pode Tem horas assim que você nem imagina O que acontece, né? É nóis, é isso aí É, rapaziada Hoje não foi o dia É Mas assim mesmo Vida que segue É nóis, galera Deixa o like aí E tamo junto